MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Sai pessoal, o que vocês acabaram de ver? Eu estou de férias, eu estou viajando, estou aqui na Paraíba, visitando meus parentes. É, e sai pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 filmes de animação para 2024, parte 2. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra o verbo de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. A Menina e o Dragão Em A Menina e o Dragão, dragões e humanos já foram amigos no passado, mas a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas mágicas fossem caçadas e aprisionadas. Anos depois, a jovem Ping encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo. Perseguidos pelo exército do imperador, essa dupla improvável embarca numa aventura cheia de magia e amizade, onde Ping precisa buscar dentro de si um poder adormecido para salvar os dragões e proteger aqueles que ama. O longo é baseado no livro de fantasia A Guardiã do Dragão, escrito por Carole Wixson. O filme vai estrear nos cinemas brasileiros no dia 10 de outubro de 2024. Quem é que você vai salvar? 2. Pequenos Invasores Norman é um adolescente comum que gosta de alienígenas e tem uma preocupação acima da média com o futuro do nosso planeta. Tudo se torna muito real quando 3 alienígenas microscópicos que mantém a paz caem em seu chá gelado, ficam presos no cérebro de Norman. O filme vai estrear no dia 30 de maio de 2024 nos cinemas. 3. Spy Family Ele é um espião, ela é uma assassina. Juntos, Lloyd e Yor mantêm vidas duplas, enquanto fingem ser uma família comum. Neste filme baseado no mangá de Tatsuya Endo, Lloyd decide ajudar Anya a vencer o concurso de culinária na Eden Academy. Depois de ser substituído na Operação Strix, enquanto tenta progredir em sua missão atual, a paz mundial é ameaçada quando Anya acaba se envolvendo por engano, colocando tudo a perder. O filme tem estreia prevista para 25 de abril de 2024 nos cinemas. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!